Olá, minhas amigas, meus amigos, bom dia. Hoje, se não me engano, é quinta-feira, eu acho. Eu estou meio confuso no meio dessa confusão. Falo para vocês, o único dia que eu tenho certeza que é o domingo, que é o dia que eu não faço a live, né? Então, o dia que eu tiro aqui para ficar com os meus filhos e para compensá-los dessa rotina, assim, muito intensa que tem sido os dias de semana, de aprendizado, de luta, de tentar aprender essa confusão que está acontecendo. Tudo novo, né? Tudo novo. Sou um engenheiro que resolveu, depois de estudar a economia, de repente cai no meio de uma crise tão séria que você tem que aprender muita coisa de ciência, né? Do que está acontecendo, pelo menos para poder conversar e não falar muita besteira. E mais ainda, para não ser um propagador de besteira, né? Porque o maior perigo, às vezes, não é que você vai descobrir a vacina do negócio, mas, às vezes, você pode atrapalhar tanto propaganda e sendo um canal de divulgação de coisas erradas, assim, que é uma maneira de proteger as pessoas, assim, se informar um pouco sobre isso. Esse nosso encontro tem sido um encontro maravilhoso. Todos os dias, milhares e milhares de pessoas juntas, se respeitando, dando ideias, fazendo críticas, sugestões, mas todas elas dentro desse limite do respeito, dentro dessa ideia propositiva de construir uma situação melhor que a gente está hoje e recebendo convidadas e convidados absolutamente fantásticos aqui. Assim, a lista que a gente tem de pessoas que vieram aqui é incrível. Pessoas que nos ensinaram tanto, pessoas que nos ensinaram sobre regime tributário, sobre economia, sobre biologia, sobre tudo que você puder imaginar, empreendedorismo, enfim. Então, tem sido para a gente um espaço importantíssimo de aprendizado e de comunidade aqui. Queria, hoje, saudar, assim, com todo carinho, com todo acolhimento, essa convidada super especial que a gente vai ter hoje, que é a Natália. A Natália, ela é doutora em... Se eu não tiver, se eu tiver falando bem estranho, depois ela me corrige, mas ela é doutora em microbiologia pela Universidade de São Paulo. Ela tem se destacado muito nessa discussão que existe hoje em dia sobre essa questão da Covid. E aí, eu queria já falar uma coisa para vocês terem. Eu falo muito isso em relação à economia, gente. Não tem um gabarito. A gente ainda não tem assim. Olha só, a gente vai corrigir a prova da Covid. A nota 10 está aqui. As pessoas estão pesquisando, as pessoas estão descobrindo. E surgem, às vezes, pessoas dizendo que tem um gabarito. Olha só. Isso aqui é o que resolve. Se tivesse o gabarito, a gente não estava passando esse caos. E eu acho que o que a gente tem que ter agora é assim, ouvidos para pessoas que são como a Natália, que dedicam a vida inteira a compreender. Já vieram várias outras pessoas aqui. A nossa amiga Luciana Costa, do Rio de Janeiro, da UFRJ. O Nicolelis veio aqui. Agora, a Natália. E vamos ouvir. Vamos ouvir o que essas pessoas que dedicaram a vida inteira a isso têm a falar. Ao invés de ouvir um presidente que nem capitão do exército foi que pega uma caixa de cloroquina e fala, toma, o pastor que manda você comprar um feijão para pagar mil reais, que vai te... Não, vamos ouvir as pessoas que dedicaram a vida. Pelo menos isso. Você pode até não concordar, mas vamos pelo menos ouvir. Então, eu queria dar aqui as boas-vindas e o bom dia para a Natália e passar para ela fazer as saudações iniciais aqui para todo mundo. Bom dia, Eduardo. Obrigada pelo convite. Obrigada a todos que estão participando. E acho que é isso aí, Eduardo. Mais do que a gente... Mais do que me ouvir, eu estou aberta aqui para a gente conversar. Eu acho que eu posso... O que eu consigo fazer é traduzir a ciência para uma linguagem para o não especialista. Então, eu estou aqui para fazer essa tradução e para a gente poder conversar sobre ciência, esclarecer dúvidas, saber o que está acontecendo e, principalmente, dividir as incertezas que os cientistas têm hoje sobre a Covid-19 porque a gente tem muito mais incertezas do que certezas. E quem falar para vocês que tem certeza está enganado. Com certeza. É isso aí. É a história do gabarito. Gente, vamos lá. Olha só. A gente tem 4 minutos e 22. Tem quase 2 mil pessoas já ao vivo nos assistindo. Eu tenho certeza que hoje a gente vai ter um público excepcional aqui. vamos agora no começo, agora no comecinho, todo mundo do Facebook, compartilhar. É importante hoje a gente fazer isso. Hoje é aquela aula que depois vai nos ajudar a depois poder conversar, poder ser embaixador da boa mudança, embaixadoras da boa mudança. Então, todo mundo do Facebook dá um compartilhamento, todo mundo do YouTube dá um like. Eu vou pedir para vocês que estão nos acompanhando no YouTube para sempre ficar dando aquela monitorada. Se o número de likes estiver abaixo do número de pessoas que estão assistindo, a gente pedir para todo mundo dar esse like aqui. Vamos começar com as notícias de mundo. Muita coisa para a gente falar. Começando por Estados Unidos. A situação lá nos Estados Unidos não para de piorar. Os Estados Unidos aumentando o número de mortes por dia. Você ontem teve quase 1.200 novas mortes reportadas. Sempre lembrando que essas mortes não são as mortes que aconteceram no dia, mas você, usando a mesma metodologia, comparando com os dias anteriores, você consegue ver a tendência e você está com o número máximo dos últimos dias nos Estados Unidos de mortes. 53 hospitais na Flórida não tem mais UTI disponível nenhuma e 44 hospitais na Flórida tem menos de 10% das UTIs disponíveis para as pessoas poderem se internar. Você tem nos Estados Unidos ontem mais de 71 mil novos casos que foram reportados, ou seja, aquilo que aquele Dr. Anthony Fauci falava de que em breve poderíamos ter 100 mil pessoas que parecia uma alucinação dele. Os Estados Unidos estão chegando perto dessas 71 mil novas infecções e só para vocês poderem ter uma ideia, os Estados Unidos nas últimas duas semanas teve um número maior de casos do que teve em junho, no mês inteiro. E o Trump, apesar de ontem ter feito um discurso, que é um discurso que, olha só, a gente ainda vai ver piorar antes de melhorar, mudando completamente o que ele vinha falando nas semanas anteriores. Depois disso, ele já fez outras declarações do old Trump, do velho Trump e a mídia falando o seguinte, não esperem o Trump, não tem o Trump 2.0. O Trump é esse mesmo, ele vai continuar sempre e assim como o Bolsonaro faz aqui, quando ele sente que a corda esticou demais para um lado, ele dá aquela aliviada só para poder começar de novo. Mas, Natália, é impressionante os Estados Unidos com todos os recursos que tem, com toda a riqueza que tem, porque os Estados Unidos é o país que tem o maior PIB do mundo. Eu sempre digo que se você tirar a China, os Estados Unidos tem um PIB maior do que os seis países que vêm em seguida somados. E são seis países que tem uma população cinco vezes maior que os Estados Unidos. Então, é muita riqueza. E os Estados Unidos numa guerra com a China, que é uma guerra da hegemonia econômica do mundo, ou seja, ele tem que conseguir combater essa doença de qualquer jeito, porque senão a China vai chegando próximo a essa capacidade econômica dos Estados Unidos. Mas as coisas parecem estar completamente fora de controle nos Estados Unidos. Você teve uma primeira onda, nem caiu a primeira onda, você manteve flat, e aí, de repente, o negócio começa a subir e não parece em momento algum... O que aconteceu lá, Natália? Explica para a gente quais os erros que eles cometeram que a gente não deveria cometer aqui. Esse que é o problema, Eduardo, os erros que eles cometeram são os mesmos que a gente está cometendo. Então, em vez da gente aprender como não fazer com os Estados Unidos, a gente faz exatamente as mesmas besteiras e a gente não olha para países como Alemanha, Nova Zelândia, para aprender como fazer. Estados Unidos tem problemas muito parecidos com o Brasil. O país é enorme, então não dá para tratar a doença como nacional, você tem que tratar ela como regional. Os diferentes estados, assim como no Brasil, eles são afetados em tempos diferentes pela pandemia e de maneiras diferentes porque depende da densidade populacional, depende do quanto as pessoas vão aderir à quarentena e daí a gente esbarra também nas diferenças de ideologia política entre os estados que também afetam como que as pessoas vão aderir, a gente sabe, não gostaríamos que fosse assim, mas é um dado que tem que ser levado em conta. O quanto que as pessoas realmente se engajam nas medidas de prevenção e na quarentena, hoje, do jeito que o mundo está polarizado, acaba sendo refletido pelas ideologias políticas que elas têm porque o mundo está dividido entre isso é só uma gripezinha e vamos levar a coisa a sério e infelizmente isso está contaminado pela ideologia dos que seguem o Trump, os que seguem o Bolsonaro aqui no Brasil, não tem muito como separar. Então a gente vê nos Estados Unidos uma coisa muito parecida com o que acontece aqui, cada Estado reagindo de uma forma diferente, cada Estado sendo afetado de uma forma diferente, um monte de fatores de confusão que vão interferir, a quantidade de pessoas, o comportamento das pessoas, o azar mesmo, o acaso também de ter um maior número de casos que chegaram mais casos naquela determinada cidade, a presença ou não de megalópolis, de cidades muito grandes, tudo isso vai afetar como que cada região recebe a doença. Então a gente tem locais como a gente tem aqui no Brasil que fizeram um pico e depois estabilizaram e a gente tem locais que estão crescendo loucamente e não estão conseguindo controlar. A verdade é que quando as medidas de quarentena são bem implementadas, como mostra o exemplo da Alemanha, da Coreia do Sul, da Nova Zelândia, funciona. Então se a gente conseguir implementar as medidas de quarentena, de prevenção e contar com a colaboração da população, isso funciona. Essa é uma doença que todas as medidas de prevenção são não farmacológicas. A gente não tem remédio, a gente não tem vacina, a gente tem tratamento, mas a gente não tem uma medida de prevenção que possa vir de baixo para cima. Vamos vacinar a população. Então a gente tem que contar com mudanças de comportamento das pessoas. E para conseguir essa mudança de comportamento, a gente precisa ser capaz de se comunicar com a população de uma forma efetiva. Nem Estados Unidos e nem Brasil estão fazendo essa comunicação. Isso não vem do governo federal. Estados Unidos ainda está melhor porque eles têm o falte. A gente não. A gente está sem ministro da saúde há mais de dois meses. Então pelo menos eles têm o falte. Mas o falte sozinho tendo que brigar com a descomunicação que vem do próprio presidente Trump não vai fazer milagre. Assim como os ministros de saúde aqui, o ministro Mandetta até tentou fazer, ele conseguia fazer conferências de imprensa diárias quando ele era ministro tentando se comunicar com a população, mas infelizmente não ficou no governo porque não estava alinhado com o presidente. Então é uma situação complicada, Eduardo. É uma situação que a gente precisa da colaboração de todos, senão não vai ter como conter a doença. E para isso a gente precisa se comunicar de uma forma mais clara, mais efetiva, mais transparente e principalmente sendo capaz de comunicar as incertezas. Nós temos que ser honestos com a população e dizer o que a gente não sabe. Não, perfeito. E você falou uma coisa que é muito pior até do que só uma falta de informação, é uma desinformação. Então é uma venda de esperança vazia, porque aquela história, as coisas demoram tempo. Eu lembro que em uma das primeiras conversas que a gente teve com a Luciana Costa aqui, ela deu aqueles prazos todos na primeira semana o pessoal, não, não, tem uma vacina que está sendo descoberta. Ela falou, gente, olha só. E assim, jornais em tese, jornais dos maiores do Brasil, os principais portais, vendendo aquela esperança, porque sabe que é isso que traz fluxo, que traz views, que traz interesse das pessoas. Mas ela falou, gente, tem assim, você precisa de tanto tempo para poder testar não sei o que, eficácia, depois a segurança, depois não sei o que, e aí tem o grupo que se aumenta, você não vai. Vamos testar em 10 mil pessoas. E deu errado, matou 10 mil. Não é assim que funciona. Então tem todo o prazo do negócio funcionar. E assim, o Trump se baseou muito nisso e o Bolsonaro sempre imita o Trump naquela história de vender a falsa esperança o tempo inteiro. Eu até li anteontem o comentário de um dos professores de um desses grandes centros de pesquisa dos Estados Unidos. Ele falou assim, olha só, essa pesquisa de Oxford que veio é legal, mas, assim, calma, a boa vacina, provavelmente, a melhor vacina vai aparecer no meio do ano que vem. O número que tinha de anticorpos que combatem o vírus foi menor do que a gente espera numa boa vacina. Quando deu duas doses, teve um nível melhor, mas só 10 pessoas tomaram duas doses. Mas não quer dizer que é ruim, não. Quer dizer que é o seguinte, andou um passo pra frente. Agora, assim, as pessoas, elas estão nessa história de tipo assim, não, não, resolveu. Resolveu. E está assim há quatro meses e não para de morrer, gente. Exatamente porque eles acreditam que resolveu. se não acreditassem que já estava resolvido, talvez elas se cuidassem mais, talvez se informassem melhor, talvez protegessem mais o próximo, né? E aí eu queria te fazer uma pergunta ainda continuando nos Estados Unidos, mas só para fazer um gancho com o Brasil. As pessoas têm muito essa percepção de que há o pico da doença, ou seja, depois que atingiu o pico e começou a cair, ufa, passou. As pessoas têm muito essa sensação. Então, eu vejo muito no Rio de Janeiro, Maranhão, Ceará, lugares do Brasil, Amazonas, que passaram um pico meio desesperador. Agora, turma, assim, não, agora por 50% dos casos, agora resolveu. E nos Estados Unidos o negócio não foi meio assim, né? Você teve vários lugares que passaram por um pico e depois o negócio degringolou completamente. Dá para dizer que no Rio, Amazonas, Maranhão, Ceará, lugares, Amapá, lugares que já passaram por um momento caótico e agora estão em uma situação muito menos caótica do que estava antes, dá para dizer para essa turma que o pior já passou e que não tem risco do negócio degringolar de novo? Ou, por exemplo, para dar um exemplo prático, o Rio de Janeiro pode lotar as UTIs de novo se não tomar cuidado? Então, Eduardo, não dá para prever. O que dá para falar com certeza é que não é momento de relaxar. Ontem eu li um artigo no New Yorker que estava muito interessante, que ele contava a história da gripe espanhola de 1918, que a cidade de Filadélfia viu um pico da doença e daí caíram os casos vertiginosamente e o pessoal falou beleza, acabou, passou. E daí foram, estava também o período de pós-guerra, então foram para as ruas, fizeram festa, lotaram teatros, restaurantes, bares, e olha só que engraçado, estavam também felizes porque logo viria uma vacina, estavam na iminência de uma vacina. Então, acreditando que a vacina estava logo ali e vendo que os casos tinham praticamente acabado na cidade, o pessoal deu um liberô geral que um mês depois teve um outro pico. E pico mesmo, teve um outro pico grande, que lotou o hospital, pessoas morrendo na rua, aquela tragédia, como a gente vê os relatos dessa época de 1918. Então, cem anos depois estamos nós aqui fazendo a mesma coisa? A gente não aprendeu nada em cem anos que a gente não pode se empolgar com esses resultados positivos, a gente comemora, claro, que bom que caíram os casos, que bom que fez um pico, caiu, parece que a primeira onda então acabou, ótimo, vamos manter as medidas de segurança para evitar uma segunda onda, esse deve ser o nosso racional, e não, oba, liberou geral, acabou, estamos livres do vírus, porque não existe estar livres do vírus agora, o vírus não vai a lugar nenhum, ele está aqui para ficar, a gente levou, a única doença que a gente erradicou até hoje, doença infecciosa, foi a varíola, isso a gente fez com vacina, não acabou sozinho, e olha que ela ficou com a gente milhares e milhares de anos, se fosse possível erradicar um vírus naturalmente, teria sido da varíola, porque se for só realmente diminuir o número de suscetíveis, beleza, tem um momento que com certeza o mundo inteiro pegou varíola, não, porque pessoas nascem, gerações vão mudando, então, enquanto tiver gente suscetível, vai ter vírus, a gente só consegue erradicar a doença quando a gente tem uma vacina muito eficaz, e como você falou, já volto nisso, a primeira vacina não necessariamente vai ser a mais eficaz, a gente vai precisar de uma vacina muito boa, e a gente vai precisar de uma campanha de vacinação em massa mundial, aí a gente pode falar em se ver livre do vírus, para vacinar a população inteira contra a varíola, para erradicar a varíola da face da terra, demorou 10 anos de campanha de vacinação pela Organização Mundial de Saúde, claro que era outra época, a vacina era mais... Quando foi isso, Natália? Que década? Década de 60, 70, então, assim, era outra época, tinha menos tecnologia, hoje seria mais rápido, mas vamos pensar assim, tá bom, vamos supor que hoje demore o quê? Dois, três anos? Se a gente tiver uma boa vacina para conseguir fazer uma vacinação em massa mundial, então a gente não pode pensar que daqui a pouquinho a gente está livre do vírus, não, o vírus vai ficar com a gente mais um tempo, o que não quer dizer que ele vai ser pandêmico o tempo todo, então, assim, não é para tocar o terror, eu detesto esse terrorismo apocalíptico de vai todo mundo morrer, acabou o mundo, nunca mais vamos voltar ao normal, gente, vamos, a gente já voltou ao normal outras vezes, essa não é a nossa primeira pandemia e a gente fez isso em épocas muito mais difíceis, acaba voltando ao normal, mas o que a gente pode fazer é apressar essa volta ao normal com as medidas de segurança, elas funcionam, olha a Alemanha agora com vida normal, ontem eu falei com um jornalista alemão para uma entrevista, ele disse que a família dele inteira está na Alemanha, vida absolutamente normal, não estão nem usando máscara, estão indo em restaurantes, bares, por quê? Porque eles fizeram uma boa quarentena, então é possível fazer, mesmo sem vacina, é possível fazer, o vírus não vai sumir, ele não vai ser erradicado, mas a gente pode deixá-lo em níveis muito, muito baixos, a gente pode transformá-lo de pandêmico para endêmico com surtos ocasionais, até que tenha uma boa vacina, daí a gente pode pensar realmente em estratégias para erradicar, mas eu acho que isso precisa ficar muito claro na cabeça das pessoas, tudo se resume a controlar o número de pessoas suscetíveis, como é que a gente controla o número de suscetíveis? Imagina que o vírus, se ele fosse uma pessoa, se ele fosse realmente alguém com vontade própria, imagina que ele tem que encontrar pessoas para infectar, ele fica procurando, ele precisa encontrar os suscetíveis, imagina um joguinho de Pac-Man, sabe? ele tem que encontrar os suscetíveis, e daí ele vai infectando as pessoas, se ele não acha, ele morre, ele não consegue mais se replicar, ele acaba sumindo, então o que a gente precisa fazer? Tirar os suscetíveis da vista do vírus, como que a gente faz isso? Ou a gente vacina todo mundo, aí ninguém mais é suscetível, essa é a melhor estratégia, mas ainda não temos, ou a gente esconde todo mundo, e o vírus não encontra, essa é a estratégia que a gente tem com a quarentena, é claro que a gente não consegue realmente esconder todo mundo, porque pessoas tem que sair na rua, tem que trabalhar, tem que comprar comida, então a gente esconde uma grande parte, pelo menos, essa é uma boa estratégia, e a outra estratégia nem é nossa, é uma estratégia que vai acontecendo, os suscetíveis vão diminuindo, ou infelizmente porque morrem, ou porque se recuperam, porque são infectados e se recuperam, até onde a gente sabe, quem se recuperou não pega de novo, se isso acontecer, nós estamos realmente ferrados, mas até agora, pelo que a gente viu, quem pegou uma vez e se recuperou não está pegando de novo, então assumindo que quem realmente pegou ficou imune, o número de suscetíveis vai diminuindo, porque pessoas morreram, porque pessoas... juntam uma fala nesse ponto que é muito importante, desculpe, Natália, quem pegou, quem pegou não pega de novo, mas pode ser que essa defesa que ele tem vá diminuindo ao longo do tempo e daqui a dois anos ele possa pegar de novo, ou não? Pode, é isso que a gente ainda não sabe, Eduardo, e é isso que... a gente pode inferir, a gente pode fazer estimativas baseado nos primos do COVID-2, os outros coronavírus que a gente conhece, e daí a gente tem boas e más notícias para contar. A boa notícia é que o COVID-1, aquele da SARS de 2002, tem pessoas que até hoje, 17 anos depois, que se recuperaram do COVID-1 da SARS, ainda tem células T de memória. Células T não são as que fazem anticorpos, são as que dão uma resposta celular, elas são células citotóxicas, elas matam as células infectadas pelo vírus, é diferente do outro braço do sistema imune que faz anticorpos. Anticorpo para o SARS não durou mais do que dois, três anos, mas as células T duraram até agora, tem gente que até agora tem. Então isso é uma boa notícia, se o COVID-2 for igual, pode ser que a gente tenha uma memória longa de células T, mesmo sem ter uma memória longa de anticorpos. Agora, a má notícia, os coronavírus de resfriado, eles duram muito pouco a imunidade, geralmente depois de um ano acabou. Então se o COVID-2... Por isso tem que tomar vacina todo ano? Não, na verdade, para esses vírus de resfriado nem tem vacina. Mas qual é essa que a gente toma todo ano contra a gripe? É vírus influenza, é um outro tipo de vírus. E daí é outro problema, o problema do vírus influenza, da gente ter que tomar vacina todo ano, é que ele tem uma taxa de mutação muito alta. Então, na verdade, é como se todo ano tivesse outro vírus circulando, a gente vai lá e tem que fazer a vacina de novo, porque o vírus mudou muito, ele está muito diferente, a vacina do ano passado já não serve mais. É outro problema. Os coronavírus de resfriado, eles são tão fraquinhos, tão fraquinhos, é resfriadinho comum mesmo, ninguém, a gente nem toma vacina, mas a gente, a gente se reinfecta com eles, a gente não fica imune a eles por muito tempo. Então, se o COVID-2 for mais parecido com eles, daí a coisa está feia. E isso a gente ainda não sabe. A gente imagina que ele vai estar mais parecido com o COVID-1, porque eles são muito, muito próximos, geneticamente. Então, isso tudo a gente está estudando. A boa notícia é que já são sete meses de doença e a gente realmente não está vendo casos de reinfecção. Então, alguma imunidade duradoura, a gente deve ter. E daí, aquilo que eu estava te falando, Eduardo, por causa das pessoas que se recuperam, das pessoas que morrem e das pessoas que estão escondidas, o número de suscetíveis que o vírus está lá procurando diminui. É isso que a gente tem que fazer. Antes da gente ter uma vacina, é isso que a gente precisa fazer, diminuir o número de suscetíveis para o vírus não encontrar. E fazer isso por um tempo suficiente que o vírus pare de circular. O vírus vai sumir? Não. Porque ele sempre vai achar algum suscetível. mas ele deixa de ser pandêmico e ele começa a fazer surtos ocasionais que daí a gente tem que ser muito vigilante para conseguir contornar. É como se fosse um incêndio, turma. E aí você apagou o incêndio, mas o negócio está em brasa, surgiu uma chamazinha ali, você vai lá e tapa aquela chama. E falando até do mundo estar em brasa, é interessante, outros dados que estão sendo noticiados hoje, você tem em toque o número recorde de casos, então você voltou com uma segunda onda lá em Tóquio, você tem que ir na Austrália, você também está com o número recorde de casos numa segunda onda. A gente tem falado muito sobre o estado de Vitória aqui, até falando com um amigo meu que mora lá em Melbourne, ele tem falado com a gente aqui, o Márcio Calvé, Hong Kong com números muito altos, quer dizer, altos para Hong Kong, perto do que já teve, não é altos para o Brasil, mas também alto. E aí uma coisa que a ONU ontem fez uma declaração dizendo que o mundo árabe está sofrendo uma devastação com essa doença no sentido de que quase um, esse número é muito forte, quase um quarto da população deve voltar para baixo da linha de pobreza. Vamos lembrar que existe uma desigualdade muito grande no mundo árabe, você tem os sheiks, tem aquela história, toda uma concentração de renda muito grande, e você deve ter quase um quarto da população voltando para debaixo da linha de pobreza. Só para vocês terem ideia, a gente está falando no mundo árabe de quase 26 milhões de refugiados e desassistidos nesses países. Então, assim, é muito preocupante. E no Reino Unido, que é aquela situação que dá a impressão também de estar sob controle, só para vocês entenderem como é que o negócio é um limite super instável e perigoso. No Reino Unido, agora você tem o que eles estão falando dos quatro problemas, quase que os quatro cavaleiros do apocalipse que eles estão comendo, que é a segunda onda que pode vir, como em outros países está vindo. Um surto de gripe, porque eles costumam ter surtos da gripe, da flu, que é a influência nesse período do ano. Você tem os alagamentos de inverno na Inglaterra e você tem o Brexit, que é assim, eles estão, eles aprovaram o Brexit, então tem esse processo todo disruptivo, que é essa mudança do Brexit. Então, as quatro coisas ao mesmo tempo no final do ano. Então, isso para todos, em todos os aspectos, desde a percepção de segurança que as pessoas têm até a percepção econômica que as pessoas têm, é algo extremamente preocupante. Então, assim, o mundo está em brasa, mesmo quem já resolveu o negócio e os países que estão lidando melhor com isso, eu acho que eles têm dois fatores, Natália. Primeiro, eles se organizaram para quando surgirem os focos, eles serem rápidos ali, pá, 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 e controlar. E ao fazer isso, e aí vem o segundo ponto, eles dão para as pessoas uma sensação de controle. Ou seja, já estamos caminhando na direção correta. Então, não precisa, assim, não, não vende a tua empresa, não manda todo mundo embora, não desiste da vida, porque o seguinte, a gente está com as rédeas na nossa mão. Em países como o Brasil, por exemplo, a impressão que dá é o seguinte, caraca, ontem, novamente, o ministro falando o seguinte, não, não, aqui está tudo sob controle. Como é que está sob controle? Olha, mais de 1.300 mortos, 1.200, 1.100, 1.300, número de novos casos no Brasil gigante, a gente sabe que o negócio é super subnotificado. Aí o presidente manda tomar o remédio para verme, manda tomar a cloroquina, o outro no Rio de Janeiro diz que vai reabrir as escolas. Então, assim, esse descontrole, esse descontrole, é a pior coisa que pode existir, porque as pessoas olham em economia, isso tem um nome, chama-se risco. Toda vez que você vê incerteza, o nome em economia é o seguinte, risco. Então, o risco é muito alto e toda vez que o risco é muito alto, as pessoas não investem. As pessoas falam o seguinte, olha, deixa o pouco que eu tenho, deixa eu guardar dentro do cofre para poder garantir. E quando as pessoas guardam dentro do cofre, elas não gastam, não investem. Quando não gastam, não investem, o outro não recebe, porque o teu gasto é a receita do outro, o teu investimento é a receita do outro. Então, o que acontece? A economia está absolutamente travada no Brasil e a gente está fingindo que está tudo bem no Brasil. Mas a situação aqui no Brasil é uma situação de descontrole total. Você falou de um dado que no Brasil essas disputas políticas, Natália, a gente gastou menos de 30% do valor que foi liberado para combater a doença nas áreas de saúde. Ontem o dado saiu 29%. Ou seja, daquele valor que foi menor do que no mundo inteiro, quer dizer, compra de respiradores, equipamentos de EPI, e pôr novas UTIs, do valor liberado, menos de 30% foi aplicado efetivamente por causa dessas confusões. E as pessoas estão morrendo no Brasil. As pessoas estão morrendo num ritmo absolutamente grande. Então, assim, eu acho que essa situação é muito preocupante. Agora, só vindo para o Brasil, a Argentina ontem teve um recorde de casos e ela teve 5.782 novos casos, levando o total lá para 141.300 casos. Esse número total de novos casos, para mim, esse negócio é assim, é super difícil comparar entre os países, porque o número de testes é completamente diferente, a subnotificação é completamente diferente. O número de mortos, sabendo que tem uma subnotificação muito grande também, eu acho que dá para comparar um pouco mais, porque você tem pelo menos, assim, uma subnotificação que existe e todos os países têm corrigido o número de mortes, mas dá para... Na Argentina, você tem 2.500 mortes, 2.588 mortes, contra quase 100 mil mortes no Brasil. Por que essa diferença tão grande? O que eles fizeram de diferente da gente, Natália? Quarentena. Eles fizeram quarentena. A gente não fez, a gente acha que fez no Brasil. E o pior, Eduardo, é que fazer pela metade, fazer mal feita do jeito que foi feita no Brasil, acaba com a boa vontade da população de continuar colaborando, porque as pessoas estão cansadas, as pessoas estão de saco cheio, elas querem voltar para a vida normal, elas querem poder sair. E são meses e meses dessa quarentena feita pela metade em que as pessoas não veem o resultado do jeito que viram na Nova Zelândia, do jeito que viram na Alemanha, então elas não se sentem parte do processo, elas não conseguem falar poxa, que legal, olha só, todo o esforço que a gente fez, está valendo a pena, o número de casos está diminuindo, o número de mortes está caindo, nós estamos colaborando, a gente precisa que a população se sinta parte do processo, e não que isso seja uma coisa impositiva, e que elas não veem resultado justamente porque está sendo feito pela metade. Então a sensação que fica para o cidadão médio brasileiro é assim, por que eu estou me sacrificando tanto? Não serve para nada, não adianta nada. Mas a verdade é que não serve para nada porque não tem engajamento. então quem está engajado fica com essa sensação de pô, eu estou aqui me sacrificando à toa, e quem não está engajado acha que não precisa, porque isso não foi bem comunicado para a população. Então se a gente faz pela metade, a gente faz duas vezes, três vezes, quatro vezes, não acaba, e isso vai acabando com a confiança da população no governo, na ciência, até que vai ter uma hora em que sabe igual reforma de casa, que é aquela reforma que nunca acaba, que uma hora você decide que a reforma acabou e manda os pedreiros embora, e manda o engenheiro embora porque você não aguenta mais todo mundo dentro da sua casa, o meu maior medo é que vai chegar um momento em que grande parte da população vai decidir que a quarentena acabou, porque sim, porque ninguém aguenta mais, e não porque funcionou, e não porque realmente acabou. então fazer mal feito é a pior coisa que a gente pode fazer pela nossa população, porque a gente só vai testando o limite da paciência deles, e não mostra resultado. E tem um dado, eu mostrei aqui outro dia o gráfico, não sei se era da BBC, da CNN Internacional, algum portal lá de fora, e mostrava assim as ondas, a onda, como é que foi o pico, caiu, e o período de quarentena, ou seja, onde foi estabelecida e onde terminou a quarentena em relação à curva da doença. E aí tinha 30 países, e todos os países eram sombreado, que aparecia o período da quarentena. Tinha um país só que não era sombreado, era listrado, que era o Brasil. E aí eles botam nas observações que de todos os países o Brasil fez uma coisa diferente, que ele não fez a quarentena de verdade como os outros países. E a gente não tem essa percepção aqui no Brasil, a gente fala, pô, fez a quarentena e não adiantou nada. E de todos, o que me impressionou, Natália, que foi o único de todos os países que apareciam, mais de 30, ou o único que aparecia um negócio listrado assim, ou seja, ali uma semi-quarentena, foi o Brasil. E aí você tocou num outro ponto que eu queria falar, porque é o seguinte, hoje a Fiocruz fez algumas declarações também, dizendo que se o Rio de Janeiro voltar às aulas em agosto agora, pode ter 3 mil mortes a mais. E aí eu lembro um dado que foi falado nos Estados Unidos, e eu trouxe pra cá, eu falei, eu não tinha parado pra pensar nisso, por isso que é tão legal você pesquisar e ler e estudar e aprender nessa história. Mais de 25%, mais de 25% dos professores nos Estados Unidos, mais de um milhão de pessoas, fazem parte do grupo de risco, ou são obesas, diabéticas, cardiopatas, etc. Então, assim, não é só porque as crianças vão correr, os professores, você vai obrigar os professores a ir pra aula, você vai matar os professores? Então, a Fiocruz alertando sobre isso e a Fiocruz falando que acha que é uma irresponsabilidade isso estar acontecendo e alertando também que alguns Estados podem estar começando a viver uma segunda onda, porque apesar de ser um pequeno crescimento, pararam de ter uma queda e começaram a crescer, como Rio de Janeiro, por exemplo, Maranhão, por exemplo, Ceará, por exemplo. e o que eu queria te perguntar, a ciência tem acertado assim absurdamente, eu fico lembrando, como eu estou fazendo todo dia live há uns quatro meses, eu fico lembrando as coisas que foram faladas lá atrás e bate muito próximo, assim, a vacina vai começar a ter resultados tanto, o negócio da cura não é assim que estão falando e pá, e o número de casos vai subir tanto, descer tanto, esse vírus é primo do outro, então, e é impressionante, mas ao mesmo tempo, apesar de mostrar a que ponto nós chegamos em termos de evolução de ciência, a ciência nunca foi tão desmoralizada em lugares como, por exemplo, o Brasil, as pessoas estão inventando que, não, porque ali os caras estão querendo tomar o poder, é tudo uma estratégia comunista, e de um lado fala, de um lado o pessoal fala que quer exterminar os velhinhos para não ter aposentadoria, do outro fala que quer o comunismo quer tomar conta do mundo, e aí fica essa briga e ninguém sequer para para ouvir o que as Natalhas da vida têm a falar, para a ciência, que depende de recursos para fazer suas pesquisas, suas bolsas de iniciação científica, da estrutura de Estado para poder investir naquilo que não traz o lucro imediato como das empresas, porque a ciência é isso, ela precisa estar sempre pesquisando, sempre buscando, e é uma lógica diferente da lógica corporativa, que o cara quer o lucro para o próximo mês, então se a ciência não tiver Estado, a ciência não vai conseguir buscar aquilo que é o que faz o bem-estar das pessoas, a ciência sofreu muito durante esse período, antes de você responder, só falar, gente, estamos com mais de 5 mil pessoas nos assistindo, queria pedir aqui com meia hora, Natália está arrebentando na audiência hoje, queria pedir que todo mundo aqui do Facebook, mais de 1.500 pessoas no Facebook, que todo mundo desse um compartilhamento, vamos dar um gás nessa segunda metade da live aqui, e todo mundo no YouTube, vamos dar um like, então compartilhamento no Facebook, like no YouTube para a gente ouvir essa segunda metade da live, como é que fica a ciência com essa campanha contra a ciência que acontece no Brasil principalmente? Olha Eduardo, a ciência brasileira já está sofrendo, não é de hoje, isso tem que ser dito, a gente já tem uma falta de investimento em ciência no Brasil, que vem de décadas, agora, dito isso, esse é o governo mais anti-ciência que a gente já teve, então antes a gente tinha problemas de financiamento, problemas sérios, a ciência realmente vem sofrendo cortes no financiamento já faz um tempo, agora, antes disso eram problemas de financiamento, agora a gente tem problemas de credibilidade, nós estamos sendo atacados, então a credibilidade dos cientistas brasileiros foi posta em prova, como se a gente não tivesse competência no Brasil para fazer ciência de conta, como se as universidades só fizessem balbúrdia, quem não lembra dessa frase célebre, a universidade é um lugar onde só tem maconheiro correndo pelado, é engraçado, porque eu estou lá há 20 anos, eu nunca vi ninguém correndo pelado, então, sabe, essa ideia de que a universidade não produz nada para a sociedade, ela foi muito, muito enfatizada no atual governo, que é um governo extremamente anti-ciência e anti-educação, a gente sabe disso, e isso eu acho que afetou muito a credibilidade dos institutos de pesquisa, das universidades e do próprio cientista, por um lado, a pandemia trouxe essa credibilidade um pouco de volta, porque agora a sociedade precisa dos cientistas, precisa ouvir os cientistas, precisa conversar, precisa entender o que está acontecendo, eu espero que isso se mantenha depois da pandemia, agora, por outro lado, nós nunca fomos tão desacreditados, você pega... Você é só agressões, Natália, assim, de pessoas que entram nas suas redes sociais falando que, ah, você não sabe de nada, é uma agressiva, assim, não? Sim, não, todo dia, sua, sabe, cientista do PT, comunista filha da puta, isso aí é... isso aí é junto com o que é... É inacreditável, isso aí eu estou acostumada, a gente faz piada aqui, né, o Fábio, ah, sabe, sua comunista, eu falo, gente, deve ser o cabelo que é vermelho, o pessoal se confunde... Tira uma dúvida da turma, já que você falou nesse assunto, o vírus foi criado num laboratório chinês para conquistar, para os comunistas conquistarem o mundo, Natália? Não, não, gente, o vírus veio de um morcego mesmo, tem muito coronavírus de morcego, isso é outra coisa que a gente pode discutir depois, sabe, isso faz parte dessa maneira predatória com a qual a gente explora o planeta, não vai ser o primeiro vírus respiratório que vai aparecer, não vai ser a última pandemia, a última epidemia, pelo menos, que a gente vai passar, se a gente não mudar a nossa relação com o planeta, a gente vai continuar vendo doenças emergentes, e não vai ser só vírus de morcego, já volto nisso daqui a pouquinho, se você quiser, Eduardo, mas em relação ao financiamento, uma coisa do que você falou é muito importante, a ciência precisa de financiamento constante, a ciência não pode ser responsiva, ela não pode trabalhar em solutos, não é porque tem uma emergência, nossa, tem uma emergência, olha aí o vírus novo, todo mundo dando dinheiro para o cientista trabalhar, aí acabou o vírus, devolve o dinheiro, vão fazer qualquer outra coisa, isso não resolve, tem que ter consistência, claro, consistência, constância, e principalmente uma compreensão de que a ciência leva tempo, normalmente, a gente está fazendo vacina em tempo recorde, gente, vacina geralmente leva oito anos para fazer, e é assim mesmo, porque é um processo demorado, tem que ser seguro, o medicamento também tem que ser seguro, demora anos para colocar no mercado com segurança, então, se a gente começar a investir agora em vacinas, por exemplo, vacinas mais versáteis, as vacinas mais modernas, que são as vacinas genéticas, as vacinas de DNA e de RNA, ou vacinas de vetor, como essa de Oxford, se a gente começar a investir pesadamente em vacinas versáteis, agora, daqui a uns cinco anos, talvez a gente tenha plataformas vacinais de resposta rápida, que quando a gente tem um vírus novo, é só a gente colar uma sequência genética dele nessa plataforma, a vacina está pronta, não vai precisar fazer tudo isso que a gente está fazendo hoje, mas isso precisa de investimento constante, antivirais, a gente não tem bons antivirais no mercado, por que a gente não tem medicamento específico para a Covid-19? Porque é muito difícil fazer um antiviral genérico, do mesmo jeito que tem antibióticos, por exemplo, que antibiótico é uma maravilha, tem um, um tipo de antibiótico serve para um monte de bactérias diferentes, que é um antibiótico genérico, a gente não tem antivirais genéricos, dá para a gente fazer? Dá, mas tem que começar a investir agora para a gente ter um antiviral genérico daqui a dez anos, e se a gente não fizer esse investimento, a gente vai ser para sempre vulnerável e responsivo a emergências, e vai estar sempre trabalhando no desespero, e no desespero fica muito difícil de trabalhar, justamente porque o desespero gera essa ignorância generalizada, ignorância mesmo, não no mau sentido, mas esse desespero gerado pelo não saber, que leva as pessoas a acreditarem em qualquer coisa, a se apegarem em qualquer coisa, e gastar dinheiro, e gastar recursos, então, o que você falou da cloroquina, Eduardo, tem mais de cem clinical trials, mais de cem testes clínicos registrados no mundo com a cloroquina, você tem noção do investimento que foi feito em cima disso, para você montar esses testes clínicos, recrutar pessoas, acompanhar as pessoas, seja em hospital ou em casa, fazer teste clínico é caro para caramba, por que que tem mais de cem testes clínicos com um medicamento que não tinha nem plausibilidade biológica para funcionar, nunca teve, porque... O que é plausibilidade biológica? Explica, aqui é o lugar de aprender as coisas, vamos lá. Não, não, você tem toda a razão, plausibilidade biológica é um mecanismo de ação plausível, um mecanismo de ação é o que? Você sabe que aquela molécula atua como, por exemplo, um antiviral, por quê? Porque ele atrapalha o vírus em algum momento do ciclo, ou ele não deixa o vírus entrar na célula, ou ele atrapalha uma enzima que o vírus usa para se replicar, ou ele não deixa o vírus sair da célula, ele tem que atrapalhar o vírus de algum jeito. A cloroquina, nesses ensaios em vitro, em células, a gente já sabia que ela tinha baixíssima probabilidade de atrapalhar o vírus, porque o mecanismo de ação do vírus não dependia muito da cloroquina, ele não se abala muito com ela. E diferente do que ela... E você disse numa entrevista, eu achei fantástico, você falou assim, eu acho que esse foi em relação ao vermífugo lá, você falou assim, gente, olha só, só para explicar para vocês, os testes que eles estão falando que fizeram, foi o teste em vitro, só para vocês terem ideia do que é isso, é o seguinte, no tubinho de ensaio, ali, os caras fizeram o teste, não chegou nem no camundongo o negócio, nem no animal, não é que não foi testado em gente, não, não testaram no animal antes de testar em gente, então, as pessoas não têm noção disso, eles falam, não, não, isso foi testado e resolveu em 100% dos casos, porque é assim que eles falam, né? Sim, e esse que é o perigo, porque tubo de ensaio, gente, eu tenho um amigo bioquímico que, se você jogar leite condensado no tubo de ensaio, você mata todos os vírus, sabe? Muita coisa funciona em tubo de ensaio que depois não funciona em humanos ou não dá para funcionar porque a gente não vai injetar leite condensado na gente, igual a história do detergente, Trump, né? Mas vai ter gente hoje comendo um monte de leite condensado, aí, Natália, já tem motivo aí para comer leite condensado, melhor para... Gente, é assim, se for para acreditar em alguma coisa, se for para acreditar em alguma coisa, em vez de pegar e tomar o vermífago, come leite condensado, que não vai adiantar do mesmo jeito, pelo menos vai ser gostoso, entendeu? Eduardo, daqui a pouco vai estar, Natália Pasternak diz que brigadeiro mata o vírus. Perfeito, Natália, isso mesmo. É leite condensado. Mas, então, tem tudo isso e daí o que eu estava falando da quantidade de testes clínicos é esse desperdício de dinheiro de recursos humanos que, poxa, você podia estar pegando todas essas pessoas, todo esse recrutamento que foi feito, tá, vamos fazer assim, vamos fazer dois para a cloroquina, já que vocês querem ver se funciona, e vamos fazer dois para outro medicamento, mais dois para outro, não, 100 ensaios clínicos no mundo, mais de 100, acho que são 150, todo mundo querendo testar a cloroquina e a gente sabendo que a cloroquina nunca teve grande probabilidade de funcionar. E agora, inclusive, sabe, com todo esse AUE já foram feitos, com a cloroquina não é mais só tubo de ensaio, não, a gente já fez em animais, já fez em camundongo, já fez em macaco, já fez em humano, já fez com azitromicina, sem azitromicina, na fase precoce, na fase profilática, na fase moderada, na fase, gente, não funciona em nada, tá, só para deixar bem claro aqui, a cloroquina já foi exaustivamente testada, a gente só não conseguiu demonstrar ainda que não funciona em extraterrestre, porque aqui na Terra já não funcionou em camundongo, macacos e humanos, acabou, não tem mais o que fazer com a cloroquina. E deixa eu falar uma coisa em relação ao negócio que você falou, que é importante as pessoas saberem, quando a Natália falou, não porque o investimento em ciência é importante, etc, gente, olha só, eu já falei isso em relação à saúde, educação, já falei em relação à compra de alimento, investir em ciência, vamos supor que investiu e não acharam, e ouviu o Bentivy cantando aí atrás de você, Natália, ouviu o barulhinho, eu adoro quando eu ouço um passarinho assim, do outro, e tento ficar reconhecendo qual foi o passarinho, mas o seguinte, quando você investe em ciência, em primeiro lugar, ciência não é um ser chamado ciência, investimos, perdemos dinheiro em ciência, quando investe em ciência, você não está investindo em, não é o tubo de saio que ganha dinheiro, não é o, sei lá, eu não lembro, o Bico de Butze, não lembro como é que era o nome do negócio quando eu estava na escola, não é, você nunca viu um tubo de saio andando com uma nota de 50 reais, você nunca viu um, esse dinheiro todo que a gente está investindo em ciência, além, além de deixar como legado esse conhecimento, ele vai parar na mão de pessoas que são classe média no Brasil, esse dinheiro, ele é todo gasto por essas pessoas, ele volta todo para a economia, porque essas pessoas vão botar gasolina no carro, vão botar o filho na escola, vão comprar um negócio para eles comerem no almoço, aí o cara do mercado vai receber esse dinheiro, vai ligar para o frigorífico comprar mais uma peça de carne, para o negócio da fazenda comprar mais alface, comprar mais couve, o cara lá que vai fazer a reforma na casa dele vai comprar tijolo, o cara do tijolo vai ligar para a empresa, então esse dinheiro, ele não é perdido, ele entra inteiro na economia, a gente reclama do gasto na ciência, que sobra conhecimento e volta todo para a economia, e não reclama do pagamento de juros desses caras que são bilionários, e é um dinheiro que não volta para a economia, porque ele pega o dinheiro e não dá, porque ele já não tem mais onde gastar tanto dinheiro e não é nada em troca, porque ele não te dá nada em troca, e mais, se deu errado, enquanto está dando errado, gente, o conhecimento está sendo produzido, o Thomas Edison tem uma frase famosa dele, quando ele estava tentando descobrir a lâmpada lá, o desafio que ele se propôs foi produzir luz a partir da energia elétrica, e ele começou a tentar, tentar, aí um dia um cara chegou para ele e falou assim, vem cá, cara, você não vai desistir, você não percebeu que tudo que você fez até hoje deu errado? Ele falou, você está louco? Eu descobri 100 maneiras que não funcionam, então assim, ciência é isso, é você compreender as coisas, e o nome ciência é saber, quer dizer saber a palavra, então é o seguinte, você vai desenvolvendo saber, e o saber vai sempre acumulando, e a diferença que a gente tem das outras espécies, é que a gente parte de onde a geração anterior parou, a gente não volta para o zero o tempo inteiro, e isso é ciência, então você investir dinheiro em ciência, significa levar dinheiro para um grupo de pessoas que gasta todo esse dinheiro e volta para a economia e deixar como legado o saber, que é o que nos torna diferente de todas as outras espécies, é importante falar essas coisas, Natália, porque as pessoas acham que é o seguinte, ah, não vamos investir não, vamos deixar os outros descobrirem, porque a gente aqui não vai descobrir nada mesmo, então não vamos investir em isso, o que é uma mentira, porque o Brasil tem uma produção científica, dado o volume de recursos que tem à disposição, que é incrível, mas profissionais absolutamente competentes, mas nunca é dinheiro perdido, gente, coloquem isso na cabeça. E eu acho legal, Eduardo, que as pessoas não têm muita noção, realmente, de como a ciência volta para a sociedade e como a ciência faz parte do nosso dia a dia, né, a ciência está, a sociedade tecnológica que a gente vive, ela depende completamente de ciência, não existe sem ciência, não existe sem essa produção construção contínua de conhecimento que a ciência faz, que gera tecnologia, que gera todos esses confortos que a gente tem da vida moderna, e eu acho que muitas vezes as pessoas não percebem que, assim, cada remédio que a gente compra na farmácia, cada vacina que a gente dá nos nossos filhos, cada alimento que a gente compra no mercado, nada disso existiria, não é só o celular, não é só o computador, são coisas do dia a dia que não existem sem pesquisa científica, e que fazem par, a gente nem percebe, a gente vai lá, tem no calendário vacinal, a gente vacina nossos filhos e a gente não sabe que 100 anos atrás, 20% das crianças com menos de 5 anos morriam de doença infecciosa, então, sabe, são coisas da vida moderna, quanto tempo atrás? 100 anos, não é tanto tempo, caramba, olha só, é pouco tempo, claro que é, pouco tempo, coisas como vacinas, antibióticos, saneamento básico, gente, isso salva vidas, e a gente acha que é normal que a gente já nasceu com rede de água e esgoto, então, é normal, é claro que tem água limpa na torneira, mas, primeiro, não é em todo lugar do mundo que tem, e, segundo, pouco tempo atrás não tinha, e pessoas morriam, crianças morriam de diarreia por causa de água contaminada, e, então, tudo isso é gerado pela ciência, e a ciência vai chegando, ela vai permeando o nosso dia a dia, só que ninguém percebe, e daí acham que sempre foi assim. Em relação a essa vacina que o Brasil está participando do grupo que está estudando, desenvolvendo, testando, etc., em que estágio que a gente está, Natália? Então, a gente está num estágio inicial ainda, mesmo dessas vacinas que estão mais avançadas, as publicações que a gente viu essa semana que foram legais, mas, como você falou, não foram nenhum absurdo, elas foram legais, as vacinas estão indo bem, não foi nenhuma coisa que a gente falou, gente, olha só que vacina maravilhosa, deu uma resposta absurda, não, está indo bem, estamos felizes com o resultado, mas são resultados preliminares, por quê? Nenhum desses resultados que tem até agora diz para a gente se a vacina funciona ou não, isso a gente vai saber agora que elas estão entrando no que a gente chama de fase 3, as fases que elas já passaram e que publicaram agora são as fases 1 e 2, que são onde a gente testa a segurança da vacina, ver se ela não vai fazer mal para ninguém, então, aquele monte de efeitos colaterais, ver se é tóxica, acertar a dosagem, descobrir qual é a dose que é segura, qual que é a dose que faz mal, então, tudo isso foi feito agora na fase 1 e 2 e medir marcadores que vão dizer se a vacina tem potencial de funcionar, não se ela funciona, o que são esses marcadores? Produção de anticorpos e produção de resposta celular, então, são duas respostas imunes que a gente vai medir, vai ver, se a vacina estiver dando uma boa produção de anticorpos, uma boa produção de resposta celular, ela é uma boa candidata para ir para a fase 3, então, as vacinas que estão indo para a fase 3, elas foram aprovadas na primeira fase, e agora elas vão para a fase 3, que é onde realmente a gente vai testar eficácia, ver se o negócio funciona ou não, e por que no Brasil? Porque o Brasil, graças à incompetência do nosso governo, ainda tem a doença circulando, então, o Brasil é um bom cenário para testar vacinas, o racional de você testar uma fase 3 é o quê? Você pega um número enorme de pessoas, milhares de pessoas, a Sinovac vai usar 9 mil pessoas, a vacina de óculos vai usar 50 mil pessoas, e é isso mesmo, tem que ser muita, muita gente para a gente poder ter um bom poder estatístico para analisar o resultado, porque é vacina, vacina não é para funcionar para o número... E é por isso que tem que testar antes e menos gente, para se o negócio der errado e matar, não matar 50 mil pessoas, né? Para o negócio... Exatamente. E a segurança, por isso que a primeira fase é de segurança, não é isso? Isso, Eduardo, exatamente. Primeiro você testa a segurança, você testa em animais primeiro também, e daí você testa em pessoas para ver segurança, qual a dosagem adequada, se os efeitos colaterais são razoáveis, não é que não vai ter efeito colateral. Eu vi muita gente também com essa confusão, falando, mas a vacina deu febre, a vacina deu dor. Não, isso é normal, isso é aceitável, são efeitos colaterais aceitáveis. E a gente não pode ter efeitos colaterais que são muito graves, né? Então, tudo isso a gente viu na fase 1 e 2. Agora, a gente vai pegar um número enorme de pessoas, vai dividir as pessoas em grupos, um grupo toma a vacina de verdade e o outro grupo toma um placebo, uma vacina de mentira. Aí, pega esses dois grupos, vai expor a doença, por isso que estão querendo testar no Brasil, porque tem que expor essas pessoas a doença, tem que expor ao vírus e comparar qual grupo fica mais doente. Se for o grupo... Isso é muito louco, né? Porque o cara que vão supor, tomou placebo, se o cara foi exposto e morre, né? A ciência... Eu sei, eu sei, mas são coisas difíceis, né, cara? A ciência é uma coisa... A gente parte do pressuposto de que, assim, as pessoas estão de qualquer maneira expostas... Entendi, entendi. Então, essas pessoas que tomaram o placebo, se elas não tivessem tomado nada, se elas estivessem levando a vida... Elas estariam levando na mesma vida. Então, normalmente, vocês pegam pessoas que até têm uma exposição natural maior, assim... Profissionais de saúde... Perfeito. Entendi. Exatamente. Entendi. o racional é esse, a ética é essa, as pessoas estão expostas ao vírus de qualquer jeito. Então, elas realmente, claro, que quem tomou o placebo pode ficar doente, mas quem tomou a vacina também pode, porque quem é que garante que a vacina vai funcionar? Né? Então, todo mundo está exposto ao vírus normalmente. Agora... É por isso que... Viu, gente? Aprendemos aqui, por isso que são os profissionais de saúde que começam. Não é porque eles estão privilegiados, vão começar por... Não, pelo contrário, eles estão te protegendo, só para vocês saberem. Ou seja, eles estão expostos de qualquer jeito, então, além disso, eles vão testar o negócio para proteger vocês. É bem por isso mesmo, é porque eles têm muito mais probabilidade de contágio. E daí, claro, você compara esses resultados, essas pessoas vão sendo acompanhadas mês a mês, continuam sendo acompanhadas para efeitos colaterais, para toxicidade e para os marcadores de sangue. Então, tudo isso continua sendo feito na fase 3, mas a fase 3 é que vai dizer para a gente, será que o meu grupo que tomou a vacina de verdade está mais protegido do que o grupo placebo? Ficou menos gente doente no grupo da vacina? Bem menos gente? Uma coisa bem... Uma coisa que a gente tem que... Que a gente fala que é estatisticamente significativo, foi uma quantidade muito grande de pessoas que não ficou doente no meu grupo de vacina comparado ao meu grupo de placebo? Se foi assim, beleza, então a vacina é boa. E daí, a gente vai para os próximos passos que é começar a pensar na produção. E é isso, e aí, depois de produzir a vacina, quem recebe primeiro, quem recebe depois, é uma vacina que é fácil de produzir em quantidade, não é, porque dependendo do método da vacina é diferente. Vamos supor, tem uma vacina que você pega de uma planta, estou inventando, e essa planta tem que plantar o negócio, tem que esperar crescer, tem outra que você pega que é o negócio do manipulação genética ali, esse negócio não é um processo que você consegue fazer, tem tudo, e aí depois é aplicar, a logística de aplicar, como é que você vai levar nos lugares, por onde você começa. Então, gente, as coisas não são simples, elas vão ser feitas, e tudo que a gente quer é o seguinte, uma sensação de que está, a gente sabe o tamanho do monstro e estamos controlando, as rédeas estão na nossa mão, entendeu? É só isso que a gente precisa ter para poder atravessar esse momento de crise. Natália, a gente está chegando, quase 6 mil pessoas ao vivo nos assistindo, as pessoas encantadas com as suas explicações, algumas me dão bronca, estão gostando tanto que tem algumas que me dão bronca quando eu falo, falo assim, você fala, deixa a Natália falar, e você interrompe a Natália. E hoje, assim, você sabe que eu, às vezes, eu fico fazendo meio que umas contas aqui, eu estou deixando você falar muito mais do que eu, porque é muito mais interessante ouvir você do que eu, você sabe o negócio todo, mas a galera está gostando tanto que o pessoal fica me dando bronca aqui, mas tudo bem, não tem problema que eu já acordei num bom humor danado. Seguinte, Natália, olha só, a gente quer saber essa história da volta às aulas, se você pudesse, além das suas considerações finais, falar um pouquinho dessa história das voltas às aulas, está uma polêmica, e você tem comentado sobre isso, e eu queria passar para você, e sempre falando para as pessoas o seguinte, gente, olha só, não vamos normalizar o número de mortes no Brasil, todos os dias, e aí, enfim, eu não posso pedir para vocês fazerem isso, eu não posso, enfim, mandar vocês fazerem isso, mas eu acho, eu acho que todos nós deveríamos parar um minuto todo dia, e assim, pensar nessas pessoas que se foram, meio que honrar a passagem delas por aqui, no momento em que o governo tenta fazer com que a gente não saiba que essas pessoas estão morrendo, no momento em que o governo tenta esconder esses números das pessoas que estão morrendo, no momento em que o governo faz aquilo que é a pior sensação que alguém pode ter quando perde alguém querido, que é achar que essa vida foi em vão, que ela sequer foi lembrada quando ela passou, que todos nós possamos em algum momento do dia lembrar dessas pessoas, eu acho que lembrando dessas pessoas, a gente primeiro honra a passagem delas por aqui e não deixa normalizar esse momento de dor e sofrimento que a gente está passando, porque a gente não pode perder a nossa compaixão nesse momento, compaixão, a etimologia vem de compartilhar a paixão, o pátis é o sofrimento em grego, a palavra pátis, então, se esse sofrimento que a gente está passando for compartilhado, ele pesa menos no ombro de todo mundo, então não vamos perder a compaixão, vamos lembrar daqueles que estão indo embora nesse momento de tanta dor, de tanto sofrimento no Brasil. Natália, eu passo para você falar sobre a questão das aulas e fazer suas considerações finais. Obrigada, Eduardo, muito bonito o que você falou. Gente, sobre escolas, é uma questão muito delicada, eu sei que o Rio parece que abre em agosto, São Paulo aqui que abre em setembro, tem algumas considerações importantes, primeiro, escola particular é diferente de escola pública, as escolas particulares têm condições de trabalhar com número reduzido de funcionários e alunos, fazer revezamento, os espaços são maiores, dá para manter distanciamento físico, todo mundo usa máscara, tem dispenser de álcool gel em todas as salas de aula, tem equipes de limpeza que podem fazer limpezas periódicas de todas as superfícies de contato, trincos, maçanetas de porta, corrimão de escada, então, são condições, até se há métodos de circulação de ar, eu já vi algumas escolas particulares em São Paulo que estão pensando em como melhorar a circulação de ar interna com bombeamento mesmo, não só deixando janelas abertas, aulas ao ar livre, isso é uma realidade que não é a realidade da maior parte das escolas públicas brasileiras, então, primeiro, eu acho que tem essa diferença que precisa ser levada em conta, é horrível, mas é a realidade, e as escolas públicas, a gente precisa ouvir quem está lá dentro, a gente precisa ouvir os diretores das escolas públicas que sabem quais são as condições da sua escola de reabrir ou não, que sabem, por exemplo, outro dia eu fiz uma reunião com um sindicato de escolas municipais aqui de São Paulo, e eles me falaram algumas coisas que assim, desmontou o meu discurso, eu tinha um monte de coisa para falar para ele sobre o que fazer, eu achando que eu poderia ensinar alguma coisa para ele, sabe, cheguei lá falando, não, olha, limpezas periódicas, circulação de ar, né, dividir os alunos em grupos, trabalhar com clusters, né, pegar só os professores mais jovens, não pegar os professores que são grupo de risco, mais idosos, aí eles me falaram uma coisa que assim, a primeira coisa que eles falaram, eles falaram, Natália, então, a gente tem um problema porque a equipe de faxina, além dela ser toda terceirizada, ela é quase toda feita por senhoras de mais de 60 anos, eu assim, hã? E desses ninguém se lembra, né, Natália? Desses ninguém se lembra. Eu falando de limpezas periódicas, tipo, limpar superfícies duas, três vezes por dia e os caras rindo da minha cara, né, da falta de noção que eu tinha. Mas é, quando eu digo ninguém, eu incluso, né, como eu falei outro dia aqui, eu mostrei um gráfico, aí uma irmã deficiente visual falou, Eduardo, a gente ama suas lives, mas quando mostrou o gráfico, diz o que está aparecendo para a gente, e eu falei, caramba, perdão, ela falou, não precisa pedir perdão, só essa sua resposta é tão bacana porque as pessoas, a gente é invisível, e aí ela veio na live, foi incrível a nossa conversa, mas é isso que você está falando, são grupos que são invisíveis para a gente, Natália. E que a gente precisa ouvir, então não adianta o governador decidir, ele tem que ouvir os diretores de escola, ele tem que ouvir os gestores, ele tem que ouvir os educadores, para saber o que é real, o que dá para fazer nas escolas municipais e estaduais, saber o que fazer, o mundo ideal, a gente sabe, a gente pega o modelo das escolas na Dinamarca e a gente fala, eles fizeram assim e funcionou, agora o que a gente pode fazer do que eles fizeram, o que é real? Então, essa discussão precisa acontecer, não adianta a gente ter um monte de diretrizes falando o que tem que ser feito e jogar isso na mão dos educadores e dos diretores e falar, é para vocês fazerem assim, tá? Quando o cara não tem condição nem de ter sabonete nos banheiros, sabe? Então, isso precisa ser falado, isso precisa, essas pessoas precisam ser ouvidas, eles fazem parte do processo e são eles que vão poder dizer que condições que a escola deles tem de voltar a operar e daí a gente conversa. Antes de ouvir essas pessoas, eu não tenho nem o que falar, eu aprendi muito quando eu escutei o que eles tinham para falar e eu mudei muito até o, sabe, como eu falei, eu cheguei lá com um monte de diretrizes prontas e daí eu percebi que um monte de coisa que eu achava que era super fácil de implementar não era. Então, a gente precisa ouvir essas pessoas e daí, se você me permite as considerações finais aqui, Eduardo, eu queria primeiro fazer uma propaganda aqui do meu livro. Oh, que legal. Galera, xodadinha, olha só o livro. Agora, Rafa, põe ela inteira na tela e a galera tira uma foto do livro com o celular que aí, quando tira a foto com o livro no celular, vocês gravam o dado, tudo, vai lá, não, me põe do outro lado, não, põe ela inteira, isso, assim. Ó, gente, esse é o livro, é o Ciência no Cotidiano que eu escrevi com o meu companheiro Carlos Orsi, que é um jornalista de ciência muito experiente, então eu garanto que a linguagem está boa porque ele não me deixou falar cientifiqueis no livro, né, então, esse aqui, e nesse livro a gente fala muito, Eduardo, do que eu comentei aqui, de como a ciência está presente no dia a dia e a gente não percebe, então vocês vão encontrar no livro muita coisa sobre vacinas, antibióticos, saneamento básico e até coisas muito divertidas sobre matemática, por que é tão difícil ganhar na loteria, probabilidades, coisas que a gente usa no nosso dia a dia e nem percebe, e muitas vezes a gente usa errado, então é um livro bem leve, bem divertido, né, que eu acho que traz a ciência para mais perto da gente, ou melhor, mostra como a ciência já está perto da gente, e outra coisa que eu queria era convidar vocês para conhecer o Instituto Questão de Ciência, que é um instituto que eu presido, que é voltado para a promoção de políticas públicas baseadas em evidência científica, para que os nossos governadores e legisladores possam fazer políticas públicas que sejam baseadas em ciência e não em achismo e ideologia, então a gente trabalha, a gente tem uma revista online que chama Revista Questão de Ciência, se vocês derem o Google, vocês acham, que trabalham numa linguagem muito simples para não especialistas, qualquer um é capaz de ler os nossos textos, entender o que está acontecendo, a nossa produção, inclusive durante a pandemia, tem sido muito intensa, e queria convidar vocês também para uma live semanal que a gente faz no YouTube do Instituto Questão de Ciência, que é toda sexta-feira às cinco da tarde, que chama Diário da Peste, sou eu e um colega meu, um colega meu médico, que é pesquisador na Faculdade de Medicina de Rio Preto, e nós dois, então, a gente teve essa ideia durante a pandemia de trazer as notícias da semana, de tudo o que aconteceu na pandemia, tentando também, com essa preocupação de traduzir a ciência para o público não especialista. Então, eu e o Maurício Nogueira, que é esse professor lá da FAMERP, a gente faz toda semana no Diário da Peste, sexta-feira às 17, às 5 da tarde, onde a gente brinca que a gente fala da peste que acomete o Brasil e também da Covid-19. Muito boa, isso é a maior verdade do mundo, a Covid a gente provavelmente vai ter cura, a outra esquece. Olha só. Ah, obrigada, já está aí o site. O site é muito fácil, gente, quem é da minha geração, da minha geração não, que é o pessoal mais novo, porque eu tinha um negócio chamado ICQ, que o pessoal ficava... antes do WhatsApp, não sei o quê, então é só trocar, em vez disso aqui, é itc.org.br para vocês poderem acessar. E acessem mesmo, é o momento, gente, de pesquisar, de aprender, de, assim, ficar curioso, de se revoltar com algumas coisas, em vez de só se revoltar, aproveitar essa revolta como uma força que empurra a gente para o conhecimento, para o pesquisar, para o descobrir. Então, se joga nessa jornada de conhecimento agora. E quando a gente tem pessoas incríveis, como a Natália, que nem hoje, é aquela podica que a gente precisa de por onde começar. Então, fica aqui uma super dica para vocês. Obrigada por tudo, Eduardo, obrigada ao pessoal que aguentou até agora. Valeu, gente, um abraço e até amanhã. vem aqui, se não me engano, o Paulão, que é um dos maiores especialistas no Brasil em Petrobras, em todo esse sistema que existe no Brasil, das empresas estatais, privadas, etc., que exploram essa questão do petróleo no Brasil. Vamos falar sobre privatização, vamos falar sobre vários temas que as pessoas têm pedido muito aqui. Então, a pedido de vocês, um dos maiores especialistas no Brasil, desse setor de petróleo, para a gente poder discutir privatização e várias outras coisas aqui. Um abraço e até amanhã, gente. Tchau, muito obrigada.